Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Ontem eu mostrei pra vocês aqui no canal, um vídeo sobre decoração com bolas, né? O que a gente podia aproveitar as bolas pra fazer alguma coisa pra uma mesa, né? Um enfeite de mesa, só pra enfeitar realmente a casa na data do Halloween Eu mostrei essa bruxinha aqui, ó, que é uma bolinha verde, né? Pintadinha, canetinha de retro, né? Ela tá com um chapéuzinho Mostrei o fantasminha, né? Esse pânico e outros fantasminhas também E hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra coisinha que a gente pode fazer com bola Também é a bolinha baratinha, aliás é aquela bolinha seis e meia É aquela bem pequenininha, que normalmente a gente usa pra fazer centro de mesa, né? A gente pode usar também essa bolinha pra fazer esse outro item de decoração de festa de Halloween Que tá aqui atrás de mim, ó É uma abóbora Ó Aqui, ó, de um lado Do outro, ó Ela dá pra fazer a decoração Uma boquinha de um jeito, uma boquinha de outro Aqui em cima também é uma bolinha A bola seis e meia é aquela bem pequenininha, né? Vocês estão vendo aqui até pelo tamaninho dela Lógico, vocês podem fazer também da bola grande, né? Quem quiser uma abóbora maior pode fazer também, claro Ela é um modelo maçã, né? O que a gente na época de festas, né? Quando tinha festa da Branca de Neve, né? Fazia as maçãs com esse tipo de bolinha, ó E finalizava com uma outra bolinha verde Super fácil de fazer, baratinha também, fica bonitinho na mesa Já deixa um joinha aí pra ajudar a mamãezica E se você quiser aprender a fazer, continua assistindo o vídeo Você pega uma bolinha, ó, bem pequenininha, enche ela pouquinho Aí onde a gente dá o nozinho Essa parte você vai empurrar com o seu dedo indicador Você vai empurrar pra dentro da bola Até que você consiga pegar essa parte Lá do outro lado da bola, ó No fundinho da bola Quando você conseguir pegar, ó Aí você vai puxar E enrolar Aí você enrolou, ó Você vem com uma fita Uma linha, um pedaço de qualquer coisa Pra você amarrar Tá vendo, ó? Aí ela vai ficar no modelo maçã Ó Depois da bolinha pronta, ó Amarrada no nosso modelo maçã Ó, ela vai ficar assim Aqui a parte onde a gente amarrou Tá vendo, ó? Ela já tá nesse formatinho, ó Achatadinha O que a gente vai fazer? Vai fazer a parte de cima igualzinho a maçã Né? Pra quem tá acostumado aí com festa, ó A gente vai amarrar Aqui nesse pedacinho de linha, ó A pontinha De uma bola verde, né? Pra ficar aquele matinho Da parte de cima E aqui eu vou decorar com uma canetinha de retro Vou fazer uma pintura Do jeitinho que eu quiser Enfim, a hora da pintura É a hora de deixar a criatividade falar também, né? A gente pode fazer várias boquinhas A gente pode fazer uma diferente da outra Dá pra fazer sorrindo Dá pra fazer triste Dá pra fazer com boca aberta Dá pra fazer com a boquinha tradicional Aqui, ó Ó Dá pra decorar dois lados, ó Se for uma mesa que dê pra ver de um lado e do outro Ó, você pode fazer uma abóbora de um lado Né? E fazer outra carinha do outro lado Uma carinha de um lado Outra carinha do outro Você pode fazer várias carinhas de abóbora diferentes Ó, fica um enfeite bonitinho, né? Super fácil, não foi, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Se inscreve no canal e acompanhe em todas as redes sociais Tá bom? Um beijo, gente Tchau